Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estúdio Anderson aqui e hoje vem falar do nosso site, aonde a gente atende todos os nossos clientes, né? Aonde hoje a gente tem um leque de serviço bem legal, né? Para você que é nosso cliente aí, que é o empreendedordesucesso.com.br www.empreendedordesucesso.com.br Nosso site, nós falamos basicamente do que a empresa faz, né? Nós trabalhamos com marketing para a rede social, né? Somos credenciada a Mercado Pago, Samap, PagSeguro, né? E é lógico, claro e evidente, vendemos os produtos da Samap e os produtos da Mercado Pago, os produtos da PagSeguro, né? E lógico, claro e evidente, é a nossa loja virtual aqui, né? Voltando aqui em cima, nós falamos do tipo de marketing que a gente faz, que é marketing para a rede social, né? Sendo YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, né? Twitter também, a gente trabalha com Twitter também, né? Para conhecer um pouco mais do nosso serviço, tem o nosso link do WhatsApp aqui na lateral do site, né? Aqui é o link da nossa loja virtual para quem quer visitar a nossa loja virtual, comprar nossos produtos, né? Aqui são as máquinas que a gente trabalha, quem quiser clicar aqui e já fazer o pedido, é só clicar e fazer o pedido das suas maquininhas, né? Telefone de atendimento, cursos online, você encontra aqui nesse site também, né? Mais detalhes, um blog exclusivo, aposta coisas dos nossos clientes, né? Anúncio, quem tem interesse em anunciar aqui com a gente, já anuncia aqui, né? Mais um link para visitar a nossa loja virtual aqui embaixo, né? E logo aqui em cima são mais detalhes do nosso site, são outras páginas, né? A maioria disso aqui são parceiros, né? Empresas parceiras que trabalham aqui com a nossa empresa, tá? Eu vou estar entrando em algumas páginas aqui, já para deixar um pouco mais claro para vocês, as primeiras páginas aqui são páginas parceiras, né? Empresas que faz parte aí, né? Já são empresas parceiras do nosso negócio, né? Então, pessoas que têm interesse aí em ser parceira, divulgar o seu produto com a gente, é só entrar em contato com a gente aqui, saber mais como funciona e a gente vai estar, claro, explicando, né? E mostrando os nossos planos para quem quer divulgar os seus produtos, né? A nossa empresa hoje, ela conta com vários parceiros, né? É... Para você aí que tem interesse em divulgar os seus produtos com a nossa empresa, será claro e evidente, muito bem-vindo, né? Hoje a gente tem aqui empresas como essa empresa aqui de produtos de emagrecimento, né? Que ela fechou parceria com a gente e tá aqui no nosso site também, né? É... Tem empresas locais, como eu já passei um aqui, né? Hoje o nosso leque de produto tá bem grande. Se você quer ser um parceiro nosso, é só entrar em contato, saber como que faz, é... Tirar suas dúvidas aqui com a gente, você vai conseguir, tá? É... Telefone de contato 629-9510-8558. Nós vamos estar deixando aqui para vocês também, na descrição aqui, o link do nosso site, que vai ser bem mais fácil, que é só clicar no... No ícone do WhatsApp, você já vai entrar no nosso WhatsApp aí, para conhecer um pouco mais a nossa empresa, tá certo? É... Esse aqui é um dos nossos sites, basicamente é um dos sites onde a gente conta aqui com os nossos parceiros, né? A gente já deixa bem mais claro aqui, para você que já é parceiro da nossa empresa, tá certo? Se você também quer ser parceiro da nossa empresa, entre em contato com a gente pelo telefone 629-9510-8558, fale com a gente agora mesmo, para saber como que funciona, todos os nossos detalhes, aí conheça a nossa empresa e venha ser, é... Nosso parceiro, venha fazer parte aí da nossa empresa. Nós que já estamos há dez anos no mercado de representação comercial, marketing e divulgação de produtos, né? E empresas, se você quer conhecer um pouquinho mais dos nossos produtos, se você quer conhecer um pouquinho mais da nossa empresa, é só entrar em contato com a gente e você vai ter aí, é... As nossas informações, né? Os nossos contatos, né? Vocês vão ter aí vários contatos nossos, bem claro para vocês tirar suas dúvidas e claro e evidente, vim fazer parte da nossa empresa, tá certo? Então é isso aí, entre em contato com a gente, saiba um pouco mais de como funciona e venha ter o seu negócio online, venha transferir a sua empresa, a sua loja nesse momento de pandemia, né? Você pode transferir a sua loja aí para uma loja digital, uma loja online, né? Tudo que você vende na sua loja física, você pode sim, claro, vender na sua loja online e aqui com a gente, a gente pode automatizar isso para você, né? Nós somos uma empresa da cidade de Inhumas, Goiás, né? Para quem não conhece Inhumas, nós somos uma empresa da cidade de Inhumas, Goiás, é só entrar em contato com a gente aqui, tirar suas dúvidas e fazer parte da nossa empresa. Eu sou o Túlio Anderson e vou ficando por aqui.